Opa, estamos aqui, Dragões da Casa Verde e Nós da Finta Lá vem o time do Dragões, chutou, fraquinho, fraquinho Quem chutou ali, foi o número 20, o Aldeir Lá vem o time do Nós da Finta, foi falta Falta do Chuck, o Chuck fez a falta ali em cima do número 9 Número 9 do Nós da Finta, no Sandrinho Falta para o time do Nós da Finta, estou aqui, eu e o Maurício Muito bom dia, Maurício, expectativa de um grande jogo, né? Bom dia, Félix, um grande jogo, duas equipes aí de tradição Muito forte aí, brigando pela classificação É, quem vencer passa É, quem vencer passa Aqui não pode ter empate, o local está aqui embaixo E um abraço, qual é o nome do tiozinho ali que ele falou aquela hora? Voltinho da Casa Verde, é isso? Do Limão Do Limão, voltinho do Limão Robertinho do Limão Robertinho do Limão Um abraço aí com o Robertinho do Limão Nós da Finta na bola Vai bater, bateu, fraquinho, fraquinho Catou ali o goleirão número 1 de gão Saiu o Chuck Chuck saiu da bola Perdeu, orelha Tocou lá na direita Lá veio o time do Nós da Finta Feito o cruzamento O Bandeira não deu nada Parou o jogo Parou o jogo Falou que pegou ali Já vai começar a reclamação, hein, Maurício É, o jogador ali do Jogador do Dragões da Real Dragões da Casa Verde, né? Dragões da Casa Verde O Camisa 5 Quem é o Camisa 5? Acho que é o Fernando O Fernando chegou forte ali No momento do cruzamento Fez a falta O Bandeira não deu nada A falta foi clara Segue o lance Rolou um início de tumulto Confusão O juiz já afastou todo mundo Vai dar bola ao chão ali Segue O 5 é o Julio O 8 é o Fernando Desculpa Aqui eu lembro os caras Tocou lá na direita Lá vai o time do Dragões Saiu Fernando vai em busca da bola Tocou no Fernando Fernando jogou Tocou ali com o número 20 O Éder Éder tocou Tocou curtinho Falta Bandeira O Ale Dominou Vai jogar na área Jogou com o Cado Cado não é o Cado não Ali é o Pelé 15 é o Pelé 15 é o Pelé Hoje ele não quis Vim cá 10 Tudo a Casa Verda Tá quebrado ali Né Maurício Tudo também é quebrado ali Pessoal aí De Tudo cresceu Cresceu junto comigo De longa data Tudo parceiro Tudo parceirão E lá vem Fez o cruzamento Tirou ali a zaga Do nós da finta Sobrou a bola Bateu O galerão Defendeu Bela batida do Edu Bela defesa Com categoria Que isso pai Categoria Jogou na bola Opa Falta ali Categoria Ali a bola do China Matou Quem fez a falta ali Foi o número 6 O Edu Já cobrou Orelha na bola Orelha Tocou no China China é habilidoso Dominou Vai fazer Jogou Impedido Impedido Sem travante Bela jogada O China é habilidoso Né Maurício É o China já mostrou Em outros jogos aí Que ele é muito rápido Se der espaço pra ele Ele vai pra cima E consegue fazer Boas jogadas de fundo E lá vem o time do Dragões Toca lá na direita Toca curtinho Voltou ali Carioca Dominou Jogou ali com o Júlio Júlio na bola Jogou aqui com o Edu Camisa 6 Jogou com o Cado Cado número 10 Cado dominou Vai jogar no Pelé Dominou Lá vem Dois na marcação Lá vem o Pelé na esquerda Ganhou Lá vai o Pelé Ganhou Escanteio 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 Para o time Do Dragões Éder na bola O jogo começou Uma fumaça do caramba Hein Maurício O jogo tá lá e cai O negócio tá Tá pesado As duas equipes Marcando forte Chegando aí No fundo Tentando fazer os cruzamentos Escanteio aí Pro Nós na fita Éder na bola Dragões Dragões na bola Jogou na área Tirou ali a zaga ali Com categoria Lá vai o Pelé O China China na bola Dominou É habilidoso China dominou Deu tapa Jogou Opa O Júlio foi Ganhou Não foi nada Segue o jogo Fernando na bola Jogou com o Carioca Carioca Jogou Luciano Jogou na direita Fez um dois Lá vai o Luciano Na direita Jogou No vazio Ganhou O escanteio Outro escanteio Pro Dragões Bela jogada ali Do número 25 Do Alê Junto com o Luciano Escanteio Éder de novo na bola Maurício Éder na bola Ele pega bem Vai tentar Vai fazer a conversa Do escanteio Jogar lá na área Pra ver se alguém sobe Vamos ver Éder na bola Saiu dali o Luciano Autorizado Éder na bola Bateu Olha lá Marcelinho Carioca Muito fechado Tira de vé Para o time Do nós da finta Sequei ele Falei que o cara Pega bem na bola Ele fez isso aí Você conhece ele Conheço também Tudo da casa verde Dominou Perdeu a bola Ganhou o Júlio Tocou Jogou com o Pelé Pelé no Manamame Ele e o Orelha Jogou atrás Alê Dominou De novo Jogou Foi pra fora Tiro de meta Para o time Do nós da finta Ali Vamos tomar uma aguinha Aqui Que se não Não dá Tocou com o Orelha Orelha foi Passou Lá vai Orelha Orelha conseguiu Jogou na linha De fundo Com o China O China Fintou Ganhou a bola Ganhou o escanteio Escanteio Para o time Do nós da finta Os dois times São bem perigosos Aí no ataque Né Maurício É Você vê que o jogo Tá lá e cá Tá disputado Duas equipes Chegando no ataque Mas a marcação É forte Nós tivemos Jardim Antes do que ele China na bola Cobrou Baixinho Tirou a zaga Sobrou de novo Com o China Vai jogar Fez o cruzamento Na área Passou por todo mundo Tirou o time Do Dragões Alê Tocou com o Fernando Fernando Concado Um, dois Jogou Carioca Lá vai o Fernando Fernando na bola Saiu o goleirão Tirou o Fernando Conseguiu Na linha de fundo Cruzou Cadu Sobrou Tirou ali O nós da finta Uma bela jogada Ali do Dragões Coleirão Saiu o Fernando Tentou Lá vem o Dragões Jogou na bola Jogou Linha de fundo Jogou Tirou O zagueirão ali Quem tirou ali Foi o número 3 O Henrique Saiu com orelha Saiu o time Do nós da finta Nove minutos de jogo Jogo bom né Maurício Jogo bom Jogo disputado As duas equipes chegando Uma jogada mais aguda Agora da equipe Do Dragões Na casa verde Quase conseguiu Abrir o placar Quase conseguiu Abrir o placar O goleirão O goleirão O goleirão saiu bem Pra caramba lá O goleirão G10 Dominou G10 Oreia Oreia Tapa Já segurou O Éder ali Foi falta Para o time Do nós da finta Correu o Fernando Correu o Fernando Correu o Fernando Correu o Fernando Oreia na bola Oreia tocou no China Nem tapa Lá vai o Oreia Não conseguiu Tirou o Éder Dá uma sentida Lá vai o Júlio Júlio dominou Ganhou a falta Falta de ataque ali Do careca Júlio já cobrou Tocou na bola Toca Jogou na direita Lá com o Luciano Lá vem o time do Dragões Passou no meio de campo Pelé Luciano Luciano domina De novo Tocou ali Opa Deu a falta ali O Juizão No número 25 O Alê O Alê sofreu a falta E o Éder na bola Bate bem O homem das bolas parado Da equipe do Dragões A cada vez Agora ele saiu ali Acho que ele vai deixar Alguma cobrança Com o Alê Alê não Desculpa O Luciano Que também encosta Vamos ver quem vem Para a cobrança Vamos ver quem vem Para a cobrança ali Falta perigosa Para a meta Do goleirão Do Dragões Bateu o Luciano Bateu Para fora Deveria ter deixado Do Éder mesmo Né Maurício É deveria deixar Do Éder Pega melhor na bola O Luciano Talvez Pela distância Tinha um pouco Mais de força Mas sem direção Nenhuma Segue o jogo Zero a zero Tomei na bola Dominou Tocou atrás Tocou curtinho Fez a falta ali O Júlio fez a falta Aquela falta Ele matava Tocou Henrique Tocou rapidinho Dominou Olha o time do nosso Da finta Um, dois Só tapa Nós da finta Vai bater Bateu Defendeu o goleiro Bela batida Ali do número 16 O Niel E já saiu Ele só saiu Entrou Para o número 7 O Gedé Trocar eu acho Que é a chuteira Luciano Melé Consegui interceptar Sobrou ali Com o Gedé O Gedé dominou Jogou com o orelha Aqui Bateu Bateu na tela Lateral Para o time do Dragóis Nossa Eduardo Vai de novo Nossa Eduardo na bola Tocou o Edu Jogou com o Júlio Júlio dominou Vem o time do Dragóis Vai bater o Júlio Fintou Tocou Cado Dominou Cado Orelha em cima Tomou o orelha E o Júlio veio Fez a falta No Orelha Um princípio de tumulto Cabecinha estava expulso Empurrou o jogador Não tem nada a ver Estraga né Ô Maurício Não pode né Um jogo muito disputado As duas equipes jogando O Olimpes Cabecinha estava expulso Não tinha nem que estar Dentro de campo Está ali tumultuando Caralho 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 Vai pra lá Caralho 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 Cabecinha E aparece que está tudo em paz Chegou a turma do que já disse Vai começar, o Lapão está ali Estão pedindo tempo aqui Não dá, né Maurício Vaga, jogo de qualidade Dá umas vaciladas abertas Não dá para os caras dar, né meu Estraga o jogo, né O Frizel agora parou o jogo para tomar água Vai dar aquela reidratada É, agora parou O sol está muito forte aqui Já deu 15 minutos e 20, metade aí 17 O jogo tem 35 Jogo bom, hein O jogo vai pegar fogo O jogo promete O jogo promete O jogo promete O jogo é decisivo, ninguém quer perder Tem que devolver Assim, mas agora O jogo vai ser pegado Se eu for combinar Combinado uma coisa também O empate aqui hoje é do Dragão Segundo ele, o empate Ô, Lapão O empate O empate O empate Parece que é do time do Dragão Não, o Dragão tem o que O empate O empate O empate O empate O empate O empate Pergunta pro vídeo O empate E aí, meu Beleza Perdi um tempo Faz anos que você é assim, mano Pode ser Não pertença Não sei não, hein, parado Só faltava essa É, se empatar com o Lausane aí, os deuses e os futebol, quem ganhar, o que ganhar é a possibilidade. Três equipes brigando pela classificação aí, Lausane correndo por fora. E a outra é o Anhanguara, já tomou seu lugar aí, o garoto? O Amechinha? O teu pai não vai jogar não? Só cornetando no banco, né, o Amechinha, né? Tá cheio? Tá cheio, tá. Aí o pai é indisciplinado, né? Brigou com o juiz, né? Ele é bravo demais? Seu pai é bravo demais ou não? E você, joga bola também? Aonde que você joga? Mentira! No sub-5? Quantos acidentes? Você joga no sub-5? Tem um bloco, senhor. Você joga com o quê? O bagulho quente adiante a nossa fita? O bagulho quente também. Só o fio lá. Ah... Ah, vocês têm sede? Qualquer dia eu vou lá, vocês chamam eu pra ir lá, qualquer dia? Então tá bom. E começa o jogo, lá vem o Luciano. Perdeu a bola. Tá bem na bola, saiu nós da finta. Dominou. Número 16, Niel, entrou ali. Tocou, Niel de novo com a bola. Dominou, chegou nele ali. O Júlio fez aquela faltinha de jogo, falta já cobrada. Bandido na bola. Tocou na bola, vai receber de novo o bandido. Bandido dominou. Vai jogar. Jogou. Tocou tranquilo. Niel. Niel tocou. Maradona na bola. Fintou. Jogou aqui. Jogou aqui com... Orelha. Orelha jogou. Fraquinho, fraquinho. Uh, orelha. Quase, quase... Bola perigosa. Tá vendo o Fernando? Ih! Errou o passe. GD. Jogou pra China. O China vai. Dominou. Jogou. Dominou. Dominou. Tirou ali. Não foi nada. Dividida a bola ali. Quase, quase, quase... O Noz da Finta abriu o placar lá. Tocou na bola. Luciano. Vai jogar com o Pelé. Tirou as águas no Noz da Finta. Dominou. Éder. Cadu. Cadu dominou. Jogou com o Éder. Éder lá na esquerda, lá na direita. Luciano passa. Só tapa. Tocou na direita. Pegou água lá. Estamos trancados. Estamos trancados. Fechou o portão. Fechou o portão. Bine. Não tem problema. Enche ali e pega ali, ó. Ali tem na garrafa ali. Tem copo ali. Água geladinha. Tocou na bola o Júlio. Círculo Central. Tocou ali com o número 25, o Alê. Alê jogou ali na direita. Luciano jogou na área o goleirão. Mela defende o goleirão em dois tempos. E jogou Chucky. O China não acreditou, hein. O China não acreditou. Carioca na bola. Tocou curtinho. Alê. Dominou Alê. Tocou ali. Éder. Éder na bola. Não conseguiu pegar o Pelé. Niel. Tirou o Edu. Tirou pra fora. Lateral para o time. Vão nós dar fim. Toreia na bola. Tocou com o GD. Tocou, Júlio. Bateu, parou. Bateu na cara. O G10. G10. Você torna pra que time? É isso aí. Não guarda o Palmeiras? É. E Corinthians, beleza? São Paulo, beleza? Santos, beleza? Menos o Palmeiras. Seu pai torna pra que time? Menos o Palmeiras. Teu pai é aquele de óculos ali? Aliados. Aliados é time de que? De futebol também? Salão? Não foi nada. A bola é do Éder. Não foi nada, gente. Tocou na bola o Fernando. Jogou curtinho. Cadê o Palmeiras, capitão do time? É, Alê. Ele é o dono do time, né? Jogou com o Luciano. Luciano jogou. Recorre com o goleirão. O goleirão dominou. Tocou o Fernando. Ele dominou o Fernando. Categoria. Jogou a bola. Júlio. Jogou lá na direita. Olha o Alê. Camisa 25. Vai jogar na área. Jogou na área. Pra ninguém, tiro de meta para o time. do Noz da Fita. 22 minutos. Uma lua, hein, Maurício? É. Uma lua. Um sol pra cada um. Muito quente aqui. Fecha o domingão aqui. O dia de hoje. Jogadores vão suar bastante. Posso falar pra você? Eu acho que os caras acertaram de marcar o jogo do Corinthians. Carioca. Tocou. Jogou no Brasil. Tirou. Tio aqui pra fora. Lateral pro Noz da Fita. Acho que os caras acertaram de fazer o jogo no Corinthians 2 em São Paulo. Seis horas da tarde, hein. Vai tá mais fresquinho. Seis horas da tarde. É a hora que eu tô dormindo. É dezoito horas. Já tá dormindo? É dezoito? Lá vai o bandido. Tocou. Bateu. Tirou. Ali o Alê. Pelé. Orelha. Só protegeu o lateral. Eu acho que é um horário bom, né? Um horário bom. O sol já baixou. Mais fresquinho. Maradona perdeu. Tocou o Éder. Dominou. Categoria. Vá o Éder. Sai jogar. Dominou. Tocou curtinho. Jogou no Júlio. Júlio jogou. No vazio não foi ninguém. Sobrou ali pro Henrique. Tirou. Orelha. Orelha falta. Fez a falta no Orelha. Não pode ter jogo de compadre aí, hein? Porque se empatar caem os dois e entra o Lausanne. Só isso. É, isso aí. Lausanne tá... Só isso. Só de fora. Só esperando aí... Tem uma mala preta pros dois. Lá vai o bandido. Dominou com o China. China dominou. Errou o passe. Errou o passe. O China. O Chuck só protegeu. Só veio o Carioca. O Carioca na bola com o Júlio. Júlio tocou. Curtinho. O Gatafoot joga agora dia 25. Lá no campo do Dinamo contra o Ferracos. Jogo bom. Estaremos lá. Vai a Lê. O Edu. O Edu não conseguiu um lateral para o time do Néstor da Fida. Fala, meu querido. Já jogou também? E ganhou. É mesmo? Ele jogou no Lausanne? Legal. É bom, seu pai? Jogou do quê? Ah, Maradona. Maradona na bola. Dominou. Perdeu a bola. Lá veio o Cado. Dominou categoria. Já virou. Cima do Henrique. Cado Henrique. Tirou. Maradona veio Henrique. Maradona. Dominou. Fez o cruzamento. Jogou. Tirou. Ali o Carioca. Carioca é bem demais, né Maurício? Carioca é firme na zaga ali. Ajuda muito. Tirou também. Na zaga do Dragões na cada vez. É muito forte. Carioca é muito bem na bola. Pega alguém aí, ó. Quem tá na bola ali é a orelha. Tocou. Curtinho. Perdeu. 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 Jogou com o Cado Henrique. Ali não tem jogo. Deu a falta do Henrique. Tocou o Cado. Jogou no Júlio. Júlio vai jogar com o Carioca. Nas costas do Carioca. Carioca dominou. Categoria. Jogou atrás. Luciano. Luciano dominou. Tocou na bola. E o Cado na entrada. Ele vai bater. Chegou o orelha travando. Bela travada do orelha. Gedé. Tocou. Curtinho. Gedé. Jogou. Tranquilo. Maradona. Maradona tocou. Lá vai. Na linha de fundo. Lá vai o time de manhã da fita. Jogou. Defendeu o goleiro. Ali. Bela batida do Sandrinho. Que defesa do goleirão do Gambetta. Maradona. Escanteio para o time do Nanafim. Quase o Nanafim. Cabiu pra cara. Tocou com o Maradona. Maradona cruzou. Na área. Gambetta. Tirou. Bela defesa do Gambetta. Saiu ali. Bola com o Cabo. O alemão ali. Na cobertura. O zagueirão ali. Número 4. Du. Bem o Du. Já saiu. Gedé. Lá veio o nós da fita. Tá melhor. Tocou. Curtinho. Chegou. Perdeu a bola. Foi falta. Falta ali. No número 16. O Niel. O 5 é o Marcelo. Número 7 é o Gedé. Niel na bola. Vai bater direto, hein. Vai experimentar o goleiro Gambetta do Niel, hein. Vai bater direto. Niel na bola. Todo mundo lá. Niel na bola. Niel. Niel na bola. Autorizado. Bateu. Fraquinho. Fraquinho. O Gambetta dominou. 26 minutos. Segue aqui. 0 a 0. Ninguém é de ninguém com esse empate classico Lausanne, hein. É brincadeira, hein. Dominou o Fernando. Tocou na bola. Carioca. Jogou com o Júlio. Cado. Cado dominou. Tirou a bola ali. Marcelo. Maradona. Não conseguiu. Júlio. Júlio conseguiu. Tocou na bola o Júlio. Pediu na bola o Fernando. Tocou no Fernando. Fernando jogou no vazio. Lacudu. Ale. Ale cruzou. Bateu o Pelé com o Cado. Bateu. Tirou a zaga. Corte providencial do Henrique. Se o Henrique não tira, o Cado faz. Abre o placar, hein, Maurício. Exatamente. Ali na entrada da pequena área. Cado recebeu o cruzamento do Edu. Dominou. Tentou bater o Henrique. Na hora H travou. Escanteio aí pro Dragões da Casa Verde. 27 minutos dessa primeira etapa. Faltando 7 minutos pra acabar mais ou menos. Faltando mais os acréscimos. Escanteio. Edu na bola. Vai bater. Cruzou na área pra fora. Subiu o Chucky. Sozinho, hein. Se ele acerta levaria a perigo, hein, Maurício. É. O Chucky subiu sozinho. Bola foi um pouquinho alta pra ele. Viu o Cado atrás também com mais chances ali de cabecear melhor. Porém o Chucky desviou. Bola pra fora. Tiro de inverno. Foi na fita. Fala a bola do Marcelo. Lá vem o Marcelo com a camisa número 7. Bandido pede. Ih. Errou o passe. Luciano. Sobrou a bola com o Fernando. Fernando dominou. Tocou com o Éder. Éder domina. Vai tocar de novo lá na direita com o Edu. Edu. Edu dominou. Fernando. Não tá impedido. Na direita. Ergueira o braço, mas ele não tá impedido. Jogou. Luciano. Jogou na área. Passou por todo mundo. Vai sobrar aqui com o Orenha. Orenha na bola. Jogou com o Maradona. Maradona tentou de novo o Orenha. Topou. No Pelé lateral. Gedé. Dominou Henrique. Dominou. Niel. Marcelo. Bandido. Toca com o Bandido lá na esquerda. Bandido dominou. Com o China. 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 Opa. Foi falta ali do Luciano. Luciano fez a falta né Mauricio. Foi falta a clara. O China. Foi lá pro lado esquerdo agora. Tentou aí a jogada de linha de fundo. Passou pelo Luciano. Passou pelo Luciano. Sofreu a falta. Olha aí. Tem que sobrar. Tem que sobrar. Tem que sobrar. Tem que sobrar. Tem que sobrar aí. Olha aí caralho. Tocou curtinho. Não vale. Não vale. Tá armando a barreira tem que esperar. Tem que sobrar. Quando ele vai pra contagem tem que esperar. Pega mais água pra nós examinar no balde ali. Vai. Ali ó. Por favor. Vai lá meu querido. Amexinha. 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 Gedé na bola. Bola perigosa hein Mauricio. Bola perigosa. Bola perigosa. Gedé na bola. Gambeta na barreira. Ali tá o Fernando. E o Eder. Autorizou. Bateu tranquilo. Maradona. Bateu. Pra fora. A batida do Maradona. Ele tentou o canto esquerdo do Gambeta. Tiro de meta para a equipe. Do Dragões. Isso é com perigo hein Mauricio. É muito perigo. Boa finalização do Maradona. Maradona geralmente é o homem que vai pra cobrança. Ficou um pouco fora da área pra receber o passe e fazer a batida. Bela batida. Subiu um pouquinho. Segue o jogo aí 0 a 0. Tocou na bola. Jogou aqui com o Edu. Edu dominou. Tocou com o Júlio. E Pelé. Maradona entrou. Falta. Fora da área o Henrique tomou cartão amarelo. Se ele não faz corte providencial. O Pelé ia pra dentro do gol não Mauricio. A Pelé já tinha passado. Tava invadindo a área. Falta a clara. Cartão amarelo. Para o Henrique. Camisa 3. Falta perigosa pra equipe do Dragões cada vez. O Henrique pega muito bem na bola. Mauricio tá uns 40 graus aí. Por aí né. Olha. Se não tá tá... Se não tá tá... Tá bem perto viu. Pelo menos ali no chão no gramado deve dar pelo menos 45. Uns 45 né. Quem vai na bola ali. A número 25 o Alê. O Pelé chega ali. Eu acho que é o Alê que vai bater hein. O Éder até saiu que bate bem. Acho que é o Alê que vai bater hein. Ali mais pra quem bate com a perna direita né. Comecei como é canhoto. Deixou ali pro Alê. E o Digão na bola. Lembrando que mais a tarde aí teremos São Paulo e Corinthians. o majestoso no Morumbi. Transmissão do Datafute. Alê na bola. Henrique Gedé do Maradona. Todo mundo na área. Bateu. Defendeu. Que defesa sensacional do Digão. Ele meteu um arco. O Digão foi igual um gato lá em Maurício. Mas acabou com o Cefala. Havaia derra a bola. Cobrança de escanteio. Jogou na área. Sobrou de novo. Vai bater. Bateu. Longe do gol. Longe do gol. Alê. Que defesa do Digão hein. Alê fez uma cobrança de falta perfeita. Tirando da barreira. Bateu pelo lado de fora da barreira. No canto do goleiro. No canto do goleiro. Porém com muito efeito. O goleiro teve que trabalhar muito. Para conseguir jogar a bola para escanteio. Tocou na bola ali o bandido. Jogou. Não deu o Luciano. E se enrolou ali. Ganhou a bola. Todo mundo na área. O China está lá. O Chorque veio. Tirou. Luciano. Tirou. Com categoria saiu o Luciano. Mas derrou. Perdeu o bandido. Na bola. Jogou. Bateu. Para fora. Uma batida do Niel. Quase o Luciano se complica. Veio de dar um bicão. Perdeu a bola. Quase. Gol do nós na fita hein. Maurício. Quase. Gol do nós na fita. O jogo está lá e cá. Uma chance agora do Dragões. Na sequência do nós na fita. Já respondeu. Foi muito brilho aí. Quase. Quase abrogado. Orelha. Foi falta ali do Pelé. Volta do Pelé. Maradona na bola. Gedé. Lá vem o time do nós na fita. Jogou. Marcelo. O Orelha sentiu hein. E para o Orelha sentir pai. Tem que ser no vácuo. Aí é. Meu amigo. Que essa canela aí voa pai. É. Dá para ver que a chegada do Pelé não foi muito forte. Foi um jogo. Uma falta normal. Porém o Orelha ralou ali o joelho no gramado. No gramado. Por isso que acabou sentindo ali. O gramado muito quente. Pô. Quente. Um forno. Uma queda dessa aí. Ele rala e queima. O Orelha. O Orelha já levantou. Já foi atendido. Só aguardando ali para retornar ao campo. É. E a bola recopõe ali para o time do nós na fita. O G10. Dominou. Maradona. Não conseguiu. O Maradona ainda não entrou no jogo. Como diz o Henrique. Lá vai o Cádio. Subiu ali. O Niel. Entrou muito bem. O número 16. Niel. Deu duas sinalizações ali. Ele foi muito bem. Jogou na bola com o Cádio. Lá vem Niel. O Júlio. Dominou. Maradona vai. Jogou lá na direita com o Luciano. Temos já 35 minutos. Vamos ver quanto que ele vai lá de acréscimo. Dominou. Fernando. Conseguiu. Não foi nada. O Bandido. Tirou. Não foi o Bandido não. Tirou ali o Marcelo. Marcelo dominou. Tocou na bola. Lá vai o Bandido. O Bandido dominou. Tocou com o Marcelo. Marcelo vai tocar aqui na direita com o orelha. Quem cruzou. Ninguém veio. Veio o orelha. Orelha na bola. Tocou. Um, dois. Dominou. Tirou o Chucky. Lateral. Lateral para o time. Gedé. Gedé dominou. Errou o passe. Vai o Cádio. Cádio no mano a mano. Jogou. Fernando. Tocou de impedimento. Impedido. Tava um pouquinho né Maurício. Tava. O Cádio demorou um pouco para dar o passe. Tinha que ter dado na primeira né. Fernando passou da linha das defesas e foi impedido. E lá vem o Bandido. Bandido na esquerda com o Niel. Tocou com o China. Opa. O Luciano encostou. Encostou. É falta no China. Bola perigosa. Lá vem bola na área de novo hein Maurício. É bola na área. Mais uma vez a equipe do Nois na fita chegando. Como eu disse o jogo está lá e cá. O ataque dos dois lados. Lance perigoso agora para o time do Nois na fita. Quem está na bola é o Bandido. Lá vai o Gedé. Gedé também na bola. Vem bola perigosa ali. O Pedro Maradona fica sempre aberto nas faltas ali ó. Esperando um passe para tentar o chute no gol. Tentar o chute né. Tentar a finalização. Agora o Alí já chegou ali. Ao meio, ao meio. Cruzou o Gedé na área. Gambeta atirou. Bela atirada do goleirão Gambeta. Mas estava o Edu na bola aí. Errou o Maradona. Categoria. Jogou para o China. Para ninguém, para ninguém. Se o China domina. Dá um tapinho. Maradona aí está pelado hein. Está pelado. Vai o Éder. Jogo movimentado. Imagina o segundo tempo. Como vai ser Maurício. Meu Deus. Se as duas equipes conseguirem manter aí o mesmo nível. Vai ser um jogo muito forte. Muito obrigado. Apesar do sol aí. Vamos ver se as duas equipes vão aguentar o segundo tempo. Jogou na direita. Tocou ali com o Pelé. Pelé jogou atrás. Com o Éder. Éder tocou. Luciano. Luciano tocou. Errou o passe Marcelo. Luciano ganhou. Fernando tirou ali o Du. Jogou com o Cado. Tirou a bola ali o Henrique com categoria. Gedé também. Marcelo. Marcelo dominou. Tocou com o Maradona. Maradona. Fez o lançamento com o Marcelo. Tirou o Carioca. Lá vai o Henrique. Henrique dominou. Tocou com o Oreia. O Oreia tocou com o Maradona. Maradona jogou. Tocou com o Niel. O Niel vai jogar com o Bandido. Lá na esquerda o Bandido. Lá vai o Bandido. Vai jogar na área. Lá vai o Bandido. Jogou. Vai bater. Bateu. Pra longe do gol. Tiro de meta para a equipe do Dragões. Finalização do Sandrinho. Apito o árbitro. Fim de primeiro tempo. Daqui a pouco a gente volta a dataforte.com.br